Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta, teu amor me sustenta Tua graça me basta, teu amor me sustenta Cantemos, eu seguirei Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta, teu amor me sustenta A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs Estamos ao vivo aqui diretamente do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas Iniciando mais uma novena de Jesus das Santas Chagas Nesse horário das 20 horas Seja bem-vindo e pedimos licença para entrar na sua casa, entrar na sua vida e na sua família No conforto do seu lar Que esse momento seja um momento de cura, de libertação Você pode ligar para nós já e deixando seu pedido de oração No 3221 6060 Estaremos também através das nossas redes sociais, nosso Youtube, nosso Facebook e o nosso aplicativo Você sabia que a TV Evangelizar, a obra Evangelizar tem um aplicativo? Se você não tiver, baixe seu aplicativo aí no seu smartphone Indique para mais pessoas que precisam das nossas orações desse momento de cura, nesse momento de libertação E já acolho com muito carinho, com muitas saudades do Padre Jairo estar conosco novamente aqui Seja bem-vindo, o Padre já faz parte dessa família, Padre Boa noite Dulce Maria, boa noite a todos vocês que estão conosco nesta noite em mais uma novena das Santas Chagas Como é bom de fato seguir, seguir os passos de Jesus das Santas Chagas Não que nós gostemos de sofrimento, mas porque Ele mostra com suas chagas a todos nós Que mesmo em meio às provações e às tormentas, nós podemos ser vitoriosos Por isso, desenvolver a devoção a Jesus das Santas Chagas nos faz lembrar Que nós também temos as nossas lutas, as nossas chagas, as nossas dores Mas com Ele seremos vitoriosos, porque seguimos os passos dEle e Ele nos levará a glória da intimidade com o Pai É verdade, Padre Bom estar com você novamente também, minha irmã É bom Bom estarmos aqui, porque esta é a razão de ser da obra Evangelizar É preciso a razão de ser da TV Evangelizar Para testemunhar o ressuscitado que nos aponta o caminho dos céus Amém, é isso aí Estamos aqui é para servir e para levar a palavra de Deus, o amor de Deus a todos os povos É um pedido, uma ordem do próprio Senhor Quero acolher também com muito carinho o Henrique Novamente você está conosco Ministério de Música Deus abençoe, meu filho Amém, Deus Boa noite Boa noite, Padre Boa noite Bom Henrique, que bom estarmos juntos Quero já desejar pedir aquele que é a razão de tudo para nós Nós estamos caminhando para Pentecostes, né Estamos na semana Já ansiosos por essa data litúrgica Que verdadeiramente é a razão de tudo Nós estamos aqui pela força do alto O que nos move, Padre Jairo O que nos faz vir aqui Nos dá essa coragem de levar o Evangelho Mesmo sendo pecadores ilimitados É a ajuda do alto É a força do alto Eu costumo dizer que nós somos na igreja Os peregrinos rumo aos céus Sim Que são sustentados pelo Espírito O Espírito Santo que conduz a vida da igreja E que nos torna instrumentos da graça de Deus Quando anunciamos Jesus Quando proclamamos sua vitória através de suas chagas Quando anunciamos o Evangelho Quando seguimos adiante Enfrentando nossas lutas Nossas dores Nossas tormentas Então fique conosco Você já está aí na audiência Você já está aí assistindo a TV Evangelizar Estava agora aí com o pessoal Com a missa, com a Santa Missa Diretamente de Fortaleza Fique conosco Serão momentos de cura Serão momentos de muita graça De muitas bênçãos Deus quer agir, Padre Poderosamente através de nós E assim né Dulce Você que está nos acompanhando da sua casa Você pode já pegar o seu telefone O seu tablet Ou está no seu computador Você está nos assistindo pela TV Você pode encostar o seu celular E através do QR Code Enviar o seu pedido de oração Porque nós estamos rezando aqui A Jesus das Santas Chagas No Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe De Jesus das Santas Chagas Pelas suas chagas Pelas suas lutas Pelas suas dores Pelas seus impossíveis Que o Espírito nos conduza nesta noite né É o Espírito de Deus que nos conduza Que fale por nós Estava fazendo minhas orações Aqui na Capela do Santíssimo Antes de entrar ao vivo E pedir justamente isso ao Senhor Que fale por nós Que olhe por nós Que nossos gestos sejam gestos do Senhor Que o nosso falar, nosso cantar O nosso pregar seja Ele Nada mais do que Ele Nós estamos aqui por nós meus irmãos Estamos aqui para servir ao reino de Deus Somos pessoas imperfeitas Somos pecadores Mas podemos ser sim Canais da graça Do amor de Deus Que leva esse Evangelho A todos os povos Eu já estou aqui com o nosso Eu já estou aqui com o nosso YouTube Padre A todo vapor por sinal Eu vou tomar aqui também Lembrando meu povo querido Lembrando família evangelizar Que nós estamos iniciando hoje um novo novenário Nós terminamos terça-feira passada um E estamos iniciando o outro Qual é o tema? As chagas de Jesus Reconstróem vidas E fortalecem a fé Vamos falar juntos As chagas de Jesus Reconstróem vidas E fortalecem a fé Que forte isso hein Nossa que benção né É como eu dizia Nós não desenvolvemos a devoção a Santa Chagas Numa postura negativista Prostrado sobre as nossas dores Mas com a certeza de que assim como o Senhor Enfrentando as dores da vida Sofrendo no seu próprio corpo A marca da dureza do coração humano Nós seremos vitoriosos Enfrentando nossas lutas Nossas chagas São Paulo diz em uma das suas cartas né Que ele une os seus sofrimentos A os de Cristo Isso é forte hein Muito forte Porque aí o sofrimento tem sentido Na verdade nós sofremos por sofrer Padre A gente pede ao Senhor né Que os nossos sofrimentos Sejam unidos aos dele Como Paulo Para que de fato Tudo seja para a transformação do mundo Para a salvação das almas A nós confiada Na missão evangelizadora É verdade Nós já estamos aqui com muitas pessoas ao vivo Estou aqui no Youtube da TV Evangelizar Nós estamos com a Geane Arruda Pede cura para sua irmã Sandra A Gorete Souza Pede orações para sua filha Estou aqui ao vivo Padre O Senhor já tem alguns pedidos aí Lúcia Ribeiro Pede oração para sua família A Selma Moraes Diz obrigado a Jesus Cristo Por conseguir um apartamento para alugar Olha que bênção né Também tem pessoas agradecendo E louvado seja Deus meus irmãos Nós precisamos mesmo colocar Nas mãos do Senhor a nossa vida Submeter a ação divina Tudo que é meu é de Deus Nosso pensar Nosso agir Aquilo que decidimos Aquilo que pensamos As decisões As escolhas que fazemos Maria Uberlândia Oliveira Gratidão Senhor pelo teu amor Olha que lindo Maria Ângela Entrego a Jesus a Santa Ixagas E peço que derrame uma gota do seu sangue Sobre os meus Sobre os currículos de Pauline Olha só que bênção Precisa de trabalho Aqui também nós nos unimos A todos os que estão desempregados Junto com a Maria Ângela Quantos pedidos padre? Tem também aqui alguns nomes Que nos foram enviados né Pedidos que nos foram Entregues agora Porque foram transmitidos Ao nosso sistema de captação De informações e de pedidos A Virgínia Lopes Ferreira Jorge Ela que é de Terra Boa Aqui no Paraná Tem também a Ariolina Marinho da Silva De Araguaína No Tocantins Olha só Muitos de longe e de perto Unidos a nós em oração A Helena Barbosa da Silva Aqui de Curitiba Nós queremos Por todos os pedidos De todos vocês Que estão unidos a nós Nesta noite em oração Nós queremos pedir isto No início desta Novena das Santas Chagas Nesta noite Que o Espírito Santo Possa visitá-los E que ele possa Conduzir-vos à intimidade Com o Senhor Trabalhando em vossos corações E vos colocando disponíveis E dispostos A assumir Numa postura de fé A pessoa de Jesus Cristo E seu Senhorio Em vossas vidas Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre todos nós Tem um refrãozinho Que diz assim Dulce Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois em ti Pois em ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Vamos mais uma vez Espírito Santo Espírito Enche a minha vida Senhor Enche a minha vida Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois em ti Pois em ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Estenda a sua mão Mas Jesus Da Santa Chagas E diga As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos Faça isso conosco As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar Meu coração A minha vida Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Nós precisamos Nós precisamos derramar O nosso coração Na presença Do Senhor De nos derramar De nos derramar De erguer nossa mão De fazer o nosso clamor De saber que o Senhor Da Santa Chagas É compassivo Que se sensibiliza para conosco E se sensibiliza para conosco Em nossas dores Em nossas lutas Em nossas angústias E aflições Apresente da sua casa Olhando para o Senhor Olhando para a tela Do seu televisor Do seu computador Do seu celular Nesta hora Apresenta Suas inquietações Apresente ao Senhor Das Santas Chagas Abrindo-se a ação Do Espírito Que te move A esta noite de oração Todas as suas chagas Amém Em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar Louvado seja Deus Louvado seja Deus Por essa ação poderosa Do Espírito Em nossas vidas Sem Ele Não somos nada Precisamos Dessa ação poderosa E como diz o Padre Precisamos Nos abrir A essa ação Dar esse espaço A palavra Vai nos falar agora Porque nós demos Espaço agora De alguma forma Abrimos a nossa mente E abrimos O nosso coração Para que o Espírito De Deus Possa agir Deus quer falar Muito mais Através da sua palavra Nesse momento Pega a sua Bíblia Padre Jairo Já vai para o ambão Pega a palavra De Deus No Evangelho de João No capítulo 16 Versos 29 em diante João Capítulo 16 Versículos 29 em diante Ouçamos O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo a narrativa Do Evangelista São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Os discípulos Disseram a Jesus Eis que agora Falas claramente E não usas Mais figuras Agora sabemos Que conheces tudo E que não precisas Que alguém Te interrogue Por isso Cremos Que vieste Da parte De Deus Jesus respondeu Eis Que credes Agora E eis também Que vem a hora E já chegou Em que vos Dispersareis Cada um Para o seu lado E me deixareis Só Mas eu não estou Só Porque o Pai Está comigo Disse-vos Estas coisas Para que tenhais Paz em mim No mundo Tereis Tribulações Mas tem de coragem Eu venci O mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Esse texto Eu escolhi Para esta noite Da novena Da Santa Chagas Dos Maria Quando me foi pedido Um texto Para a pregação De hoje Que estivesse Relacionado A devoção A Santa Chagas E eu comecei A interiorizar Esse texto Rezando E é um texto Que foi Sugerido Pela liturgia Da igreja Para as missas No dia de ontem Segunda-feira Dia 17 Mas que vale Ser retomado Aqui Independentemente Do dia litúrgico Porque é palavra E a palavra Toda vez que ela é lançada Na terra Do nosso coração Ela gera vida Ela dá frutos Se nós estamos abertos Portanto Você abriu Seu coração Nós invocamos O Espírito Santo Nós temos As nossas inquietações Os nossos pedidos Serão depositados Diante das chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Mas é importante Também Percebermos Que o Espírito Agindo em nós Nos dá forças Para pela prece Apresentar As nossas inquietações Ao Senhor E também Entender O que o Senhor viveu O que o Senhor ensinou E a partir do entendimento Pela força Do Santo Espírito Nós que estamos Nesta caminhada Preparatória Para Pentecostes Inclusive Aqui no final de semana No sábado Na TV Evangelizar Nós teremos A vigília de Pentecostes Nós que estamos Nesta caminhada Precisamos entender Que o Espírito Quando encontra espaço Para nós Ele vai derramando Os seus dons De um modo Que vai nos dando Condições de compreender As coisas E nós precisamos De sabedoria No mundo em que nós vivemos Nós precisamos De sabedoria Não a sabedoria Do mundo Mas a sabedoria Do alto Para nos abrir Ao que o Senhor Tem reservado Para nós Eu gosto muito Desse texto Me chamou Muita atenção Nesse texto O momento em que Jesus No Evangelho De João Está ali Com os seus E é interessante Como os seus Se dirigem A ele Eles se dirigem Revelando Crer E dizem Que creem Que ele Veio da parte De Deus Olha que bonito Só que Nós estamos Aqui também Num período Pós-Páscoa Nós estamos Aqui também No momento Das aparições De nosso Senhor Jesus Cristo No último domingo Nós celebramos A ascensão A subida De Jesus Aos céus E nós estamos Sua intimidade Com o Pai Era a trindade Agindo na pessoa De Jesus E Jesus Já previa Eu vou passar Por situações Em que vocês Vão me deixar Para lá Vocês vão me Abandonar E Ele diz Vem a hora E já chegou Em que vos Dispersareis E me deixareis Só Me deixareis Só Mas eu Não estou Só Porque o Pai Está comigo Gente É tão bom Perceber Que Jesus No ponto alto De sua luta De sua missão Sofrendo maus tratos Rejeição Ele que vai A cruz E nós sabemos De tudo Ele faz Tudo isso Enfrentando Com coragem E com fé Ele experimenta No seu próprio corpo As marcas Da incredulidade humana Da dureza Do coração humana Com as chagas Porque Ele tem fé E Ele confiando No Pai Sabe que o Pai Está com Ele E não o abandonará O glorificará Foi isso que nós Celebramos com a ascensão Do Senhor O Pai está comigo Aí Jesus fala assim Olha Eu estou dizendo Estas coisas Para que vocês Fiquem em paz Mesmo quando você Se dispersarem Mesmo quando vocês Me deixarem só Saibam que eu estou Em paz Porque eu sei O meu papel Eu sei a minha missão Eu tenho que pagar Um preço Para que vocês creiam Olha que bonito Jesus dizer isso Mas aí Ele Aprepara os seus Ele prepara os seus De modo a dizer Olha Vocês também vão Passar por tribulações No mundo Terês tribulações Mas sabe o que Eu tenho a dizer Para vocês Enfrentando as minhas Cruzes Enfrentando as minhas Provas Disposto a passar Por tudo que der E vier E Ele Demonstra a disposição A tal modo Que não se acovarde E foi até as últimas Consequências Por isso Os cravos Foram pregados Nos seus pés Em suas mãos Por isso O seu lado Foi perfurado Porque Ele Não desistiu Aí Ele diz Coragem Vocês também Em momentos da vida De vocês Passarão por situações Em que as pessoas Não estarão do lado De vocês Vocês precisam Ter consciência Do papel de vocês Da missão de vocês Da confiança De vocês no Pai Vocês passarão Por tribulações Mas coragem Viu Eu venci Vocês vão vencer também Eu gosto disso Eu gosto disso Dulce Maria Coragem Eu venci o mundo O Senhor Das Santas Chagas Diz pra você agora Coragem Eu venci O mundo Eu gosto disso E isso nos estimula Na nossa peregrinação Isso nos anima Na nossa fé Porque nos diz Que é preciso Enfrentarmos As nossas Dores E lutas E tribulações Porque não estamos sós Deus é conosco E Ele deu inúmeras Mostras disso Olha pra Jesus Amém Ninguém morreria Assim No nosso lugar Isso é o amor De Deus revelado A nós Ninguém morreria Ninguém morreria assim Em meu lugar Um amor tão forte Tão verdadeiro Morreu por mim Morreu por você E o pecado Foi lavado Com seu sangue Derramado Deus não quer te ver sofrer Deus não quer te ver chorar Deus não quer te ver chorar Acredite e abra o seu coração E deixe Ele entrar E deixe Ele entrar Sabe de uma coisa Que a gente precisa tomar posse Quando Ele diz Coragem eu venci o mundo Ele diz a frente Ressuscitado Mostrando as marcas De sua vitória Exatamente Toma posse disso Você que está em casa Olhando para Jesus Da Santa Chagas Você pode ver A cruz Ficou para trás Está lá atrás Ela está quase apagada Porque agora Brilha a glória E a pedra já foi removida Olha a pedra do sepulcro Já foi rolada Ficou para trás Ele está vivo Ressuscitado E envia-se o Espírito Santo Sobre todos nós Ele é nosso sustento Que maravilha Tem uma parte no Evangelho Que me toca muito A palavra coragem Eu estou aqui com o nosso Youtube Muitas pessoas pedindo Que estão com depressão Com síndrome do pânico Com ansiedade E por vezes isso nos paralisa Coragem Coragem Mas aqui a coragem Meu irmão, minha irmã Às vezes você pode dizer Mas eu não tenho Não tenho forças De levantar da cama Mas o Padre diz Olhe para as chagas de Jesus Apenas mergulhe E se refugie Nessas Santas Chagas Essa coragem Ela ultrapassa Uma situação física Às vezes a pessoa Não consegue se mexer Sair do lugar Onde ela está Dizer para uma pessoa A coragem Ela está paralítica Ou ela está entubada Mas essa coragem Ela ultrapassa Nosso estado físico Jesus nos pede Para olharmos Para as suas chagas Olhar para as suas chagas Meditar Mergulhar E mais do que isso E mais do que isso Padre Nos refugiamos Nós temos um lugar Para nos refugiar Ele disse Vou e vou Como que ele falou Ele vai buscar um lugar Ele vai Vai preparar Um lugar Para nós E eu vejo Esse preparar Nas suas Santas Chagas Nós vamos agora Mergulhar Nessa dimensão Agora Desse terço E quando a gente For rezar Vamos nos colocar Na presença do Senhor E quando a gente For dizer Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas Mergulhe Meu irmão Minha irmã Mergulhe Porque Ele É que está nos oferecendo Ele nos oferece As suas chagas gloriosas E as suas chagas dolorosas Estamos aqui reunidos Por você Meu irmão Em nome de Jesus Por nossos irmãos doentes E com nossos irmãos doentes É por eles Que nós estamos aqui Para rezar Nos unimos também Na dor Dos nossos irmãos Que lutam contra o câncer Fazendo quimioterapia Radioterapia A novena da Santa Chagas Toda terça Ela É voltada As chagas de Jesus Aqui Na obra Evangelizar é preciso Olhe para as chagas Nós temos um lugar O Senhor Nos prepara um lugar Nós queremos Senhor Adentrar agora Nas suas Santas Chagas Dolorosa por vezes Mas também Gloriosas Porque por elas Nós nos fomos Nos fomos já Curados Ele já carregou Sobre si As nossas enfermidades E isso nos Exatamente Também através da ligação Para o 3221 6060 Muito bem lembrado Que a nossa equipe Vai te orientar E dizer Como fazer Para você Obter o seu Isso As nossas lojas Nós temos lojas Virtuais também E temos aqui também Lojas físicas Aqui em Curitiba E lá em Fortaleza Você pode entrar no site www.evangelizarepreciso.com.br barra loja Então nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Segurando a cruz, rezemos o creio, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Quero rezar esse primeiro mistério Somos muitos os que estão mandando para nós através do nosso Youtube Rezamos pelo Davi Carvalho Eu vou falar dos nomes porque nosso tempo é curto Padre Rezamos pela Elia Claudino Pela Laenia Sabino Você pode colocar para mim aqui o lugar onde você está acompanhando a sua cidade E o lugar onde você acompanha o estado em que você acompanha Angélica Barbosa Rezamos pela Valdete Silva E muitos estão dizendo aqui amém Após a sua pregação, viu Amém, amém A Laenia Sabino O Davi Carvalho Teixeira A Débora dos Santos Batista O Leonardo Sá Vamos ver nosso povo de Deus A Angélica diz, eu sou de juiz de fora A Ana Cláudia Bastos O Vitor Oliveira de Macaúbas, Bahia O padre tem alguns aí, padre? Tem sim, eu quero rezar pela Maria Célia de Divinópolis, Minas Gerais Por toda sua família E também de modo especial pelo seu sobrinho Bruno Que passa por noites escuras Período de tempestade emocional Quero rezar pela vida e saúde do seu Nadir Antônio Bernardes Aqui de Curitiba Que está numa batalha contra o câncer Já uma nova fase, teve um primeiro tratamento E está passando por provas novamente E rezar por ele E rezar por toda a sua família A pedido de sua filha, doutora Alessandra Que pede por seu pai Estamos rezando por você, meu irmão Nos unimos também a todos que estão fazendo Quimioterapia e radioterapia E sabe, Dulce Maria Sim, padre Nós temos na devoção a Santa Chagas Esse clamor especial Em favor de todos aqueles que enfrentam Sobretudo a batalha contra o câncer E eu quero nesse momento Clamar também a intercessão de São Pelegrino Que é o santo companheiro e intercessor Por todos aqueles que estão na luta Contra o câncer E nós queremos pedir a Jesus da Santa Chagas Por intercessão de São Pelegrino Que cure e restaure a vida Daqueles que estão nessa batalha Amém Tem também a Maria Alice e sua família Aqui de Curitiba E são vários os pedidos que temos aqui Que apresentaremos São vários Nós vamos falando na medida do possível Eterno Pai Eu vos ofereço a Santa Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia cantemos as santas chagas de Jesus se queres pode curar Se queres, podes curar, cada um de nós. Se queres, podes curar, cada um de nós. Segundo mistério, Padre Jairo. E nesta segunda dezena, segundo mistério, nós trazemos também a vida da Ana Paula e o Wagner Borges, do João Carlos, do Marcelo, do Giovanni e sua esposa, o Ailton e sua esposa, sua família. Também do Daniel e sua família, o Donizete e seus familiares. Todos esses que se confiam às nossas orações. Queremos trazer também o pedido do Vicente, pedido de oração pelo Vicente de Paula Santos Rocha, de Calcaia, no Ceará. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Se queres podes curar, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós. Se queres podes curar, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós. Terceiro Mistério do Terço da Santa Echagas, rezamos aqui pela Jaqueline Guimarães de Fortaleza no Ceará. Oramos pela Luana Souza, pela Santa Echagas, Senhor vem curar, vem me tocar, Senhor. Pela Angélica Barbosa, que pede pelo filho de Filipe. Pela Terezinha Oliveira, quero agradecer uma graça alcançada. Claudene Correia de Fortaleza, pede pelo Cícero Correia Melo que está na UTI. E tantos outros irmãos que estão na UTI internados, entubados ou por algumas outras doenças. A Lucivânia Soares de Fortaleza, a Célia Vitório também de Fortaleza. A Laenia Sabino, rezamos por todas essas irmãs e irmãs. Nos unimos às dores de todos nossos irmãos enfermos. A Suele Biscoite, diz ela, uma gota do teu sangue, Senhor, pela minha necessidade financeira. Derrama uma gota do teu sangue. Rezamos também pela Angélica, pela Marlene, pelo João Hernani, pela Luciana Pereira, pela Ana Cláudia, pela Lourdes Maria. Se queres, podes curar, diz a música que nos ajuda a interiorizar esse momento. Você pode estender os teus braços, meu irmão, minha irmã, em direção ao ícone das Santas Chagas. E a tua fé move, é a tua fé que move. E você pode dizer conosco, se queres, Jesus, se queres, se queres, pode curar o Senhor. Se queres, podes curar o João, o Pedro, a Maria, o José, o Fábio, o Hélio, o Brasil, Senhor, o mundo, o globo, o terráqueo, Senhor. Se queres, Jesus, toca, Senhor, a nossa situação financeira. Se queres, mais uma vez. Se queres, podes curar, se queres, podes curar, se queres, podes curar cada um de nós. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, se queres, se queres Senhor, se queres podes curar, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós, se queres podes curar, se queres podes curar, cada um de nós. Quarto mistério, quarta dezena. Na quarta dezena, queremos trazer a intenção da Ana Valcineide Barroso, de Santana do Aracaju, no Ceará. Queremos também trazer o seu pedido, o pedido que você deixa por escrito, através do nosso canal do Youtube, através do nosso Facebook. Queremos trazer neste quarto mistério também, os pedidos todos que estão depositados aqui, na nossa caixinha das intenções. Queremos submeter tudo ao Senhorio de nosso Senhor Jesus das Santas Chagas. Porque as chagas do Senhor, reconstrói vidas. As chagas do Senhor, podem reconstruir a sua vida. Você que envia seu pedido de oração, você que está em oração conosco. E podem te fortalecer, porque Ele se mostra a nós, vitorioso, mesmo em meio às tormentas que experimentou. Ele foi glorificado, e a glória dEle se derramará sobre todos nós, pela força da oração. Amém, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Quando o Padre rezava, me vinha uma imagem assim na minha mente. Uma cachoeira de água viva, olhando para as chagas do lado aberto, Padre Jairo. Onde jorrou sangue e água. E me vem como aqui uma cachoeira lavando, purificando. Essa água cristalina que verte do peito aberto de Jesus. E também que é o Espírito Santo de Deus que está nos lavando. Todas as nossas feridas. Teu profeta, se não me engano, o profeta Ezequiel. Diz que o Senhor quer nos lavar de todas as nossas imundícies. De todas as nossas enfermidades. Então se deixe lavar por esse sangue e água que verte das cinco chagas de Jesus. Que verte do seu peito aberto nesse momento agora. Essa água cristalina que desce desse ícone. Desce, passa pelas intenções de cada um de nós. Deixa ela adentrar na sua casa agora. Agora que as câmeras focalizam esse ícone. Que a tua fé te leve a crer nesse momento. Que agora a tela da sua TV se transforma no peito aberto de Jesus. E se você quiser tocar, meu irmão, minha irmã. Pode tocar porque é a tua fé que toca. É a tua fé que toca essa devoção. É a tua fé que diz que essa água e sangue lava a tua casa. Lava o seu casamento. Lava os vícios. Lava os nossos pecados. Lava as nossas dores interiores. As feridas da nossa alma. Venha, ó água viva. Nesse quarto, nesse último e quinto mistério. Derrama sobre a humanidade. Derrama. E depositamos todas as suas intenções. Amém, Senhor. Nesse último mistério, colocamos em nossa caixinha. Em nossas intenções. E pedimos a Jesus, das Santas Chagas. Que por meio desse toque, em seu lado aberto. Faça com que sejamos lavados. E você na sua casa, seja lavado, restaurado, restabelecido. E cante assim conosco. Vem, ó água viva. Vem, ó água pura. Água pura. Transformar meu coração. Com uma mão estendida pra tela. E outra tocando o seu coração. Cante esta canção. Vem, ó água viva. Água pura. Ó água pura. Transformar meu coração. Transformar meu coração. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Com teu Espírito. Pois minha alma. Pois minha alma. Sedenta está. Sedenta está. Peça, meu irmão, minha irmã. Batiza-me. Batiza-me, Senhor. Com teu Espírito. Com teu Espírito. Pois minha alma. Pois minha alma. Pois minha alma. Sedenta está. Sedenta está. Vem, água viva. Vem, água viva. Vem, ó vem. Ó água pura. Ó água pura. Ó água pura. Transformar meu coração. Obrigada, Jesus. E o Senhor nos diz, no mundo tereis tribulações, mas coragem eu venci. E é com esse desejo que nós temos de que você se levante, se reerga deste chão, do sofrimento em que você está prostrado. Com esse desejo de te ver de pé, em ordem de batalha, seguindo o exemplo do Senhor Jesus das Santas Chagas. E que, ao passo que a Dulce Maria vai conduzindo, eu vou rezar daqui, nesta quinta dezena, com você, por você, junto com a Dulce Maria, por todos os que sofrem. Por todos que passam por provações, em todas as suas intenções, de pé, com vontade de nos reerguer na presença do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas E me veem forte assim Por essas pessoas que estão conosco Nós estamos Com mais de mil e poucas pessoas Só no nosso Youtube, louvado seja Deus Essa palavra que o Padre Jairo pregou pra nós Coragem E eu quero dizer, nós queremos dizer pra você Angela, Meire, Baleão Coragem filha A Luísa Cardoso, coragem Coragem Cássia Coragem Leila De Lourdes, de Rondônia Coragem, coragem Luzia Minha irmã, coragem Ana Coragem a todos os que nos acompanham Através da TV Evangelizar Coragem a todos os que nos acompanham Através das nossas mídias sociais Oficiais, Youtube, Facebook Aplicativo da TV Evangelizar Coragem meus irmãos Coragem, porque o Espírito Santo Está conosco Amém? Nós queremos dar sequência A nossa Ladainha Já aqui Terminando A nossa novena Hoje Iniciando um novo novenário Iniciamos Enrique Nossa Ladainha Senhor Tende piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós pelas nossas santas chamas piedade de nós pela dor que vos causaram piedade de nós pela glorificação que vos trouxeram piedade de nós pela salvação que nos mereceram piedade de nós pela redenção que nos recordam piedade de nós por vossas mãos benditas e feridas abençoai-nos Senhor por vossas mãos poderosas e feridas abençoai-nos Senhor por vossas mãos benignas e feridas abençoai-nos Senhor por vossos pés por vossos pés incansáveis e feridos abençoai-nos Senhor por vossos pés sacrificados e feridos abençoai-nos Senhor por vossos pés sensíveis e feridos abençoai-nos Senhor por vossos pés com passivo e feridos abençoai-nos Senhor por vossos pés por vossos pés de misericórdia abençoai-nos Senhor santas chagas Santa chagas marcas da paixão louvor a vós ó Cristo Santa chagas fonte de amor e salvação louvor a vós ó Cristo Santa chagas tesouro inestimável de graça louvor a vós ó Cristo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós oremos ó Deus de infinita misericórdia que por meio do vosso filho unigênito pregado na cruz quiseste salvar todos os homens concedei-nos que venerando na terra as vossas santas chagas mereçamos mereçamos gozar no céu o fruto redentor do vosso sangue ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo amém amém louvado seja Deus nós temos um tempinho ainda né Dulce temos um tempinho ainda que benção que nos permite temos um recado maravilhoso alguns recados importantes para você que nos acompanha pela TV evangelizar não perca de vista é ao vivo estamos diretamente do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus da Santa Chagas a Dulce Maria tem os recadinhos e eu também tenho permaneça conosco isso padre nós estamos o senhor falou certo nós estamos ao vivo e todo ao vivo tem um custo né padre todo ao vivo tem um custo que benção nós temos só que louvar e agradecer e bendizer ao senhor meu irmão porque você nos ajuda né e quero aproveitar esse momento e você assistir um VT aí um vídeo da campanha Jesus da Santa Chagas 2021 evangelizar é semear as virtudes de Cristo abrace essa missão faça a sua doação extra para a campanha Jesus das Santa Chagas 2021 neste mês de maio acolhidos pela chaga da mão esquerda e semeando a virtude da mansidão vamos trabalhar por mais recursos para a rádio evangelizar o rádio está sempre perto das pessoas em todos os lugares com a rádio evangelizar Jesus toca o coração de milhões de ouvintes para que isso aconteça com qualidade técnica é preciso investir em equipamentos e infraestrutura é isso que vamos fazer com a sua ajuda faça sua doação extra seja missionário para que Jesus chegue aos lugares mais distantes por meio da rádio evangelizar campanha Jesus das Santa Chagas 2021 juntos evangelizamos mais que benção campanha Jesus das Santa Chagas estamos no segundo mês dessa campanha padre segundo mês sim você sabe que o VT fala muito bem sobre a campanha fala e explica muito bem ele já fala muito bem o que me faz lembrar de um sacerdote grande comunicador eu não vou dizer o nome dele aqui agora mas um dos grandes comunicadores sacerdotes que nós temos no Brasil um dia ele falava assim para mim padre a gente para trabalhar com televisão e transmitir o evangelho a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo a gente tem que entender que a gente vai precisar fazer muitos trabalhos de captação de recursos para manter as estruturas exatamente por isso o evangelizador pela TV ele tem que assumir uma postura de pedinte sem vergonha e sem constrangimento é verdade ele tem que pedir como pedindo esmola para que as pessoas compreendam que a contribuição delas vai ajudar a obra a se estruturar e chegar cada vez mais longe por isso nesse momento nós estendemos as nossas mãos estendemos a nossa mão o padre falou justamente isso o evangelho em primeiro lugar precisa chegar a todos os povos a TV evangelizar tem sido esse instrumento eficaz nas mãos de Deus para levar o evangelho a esperança a fé o consolo para as pessoas isso pedinte e nesse momento sem constrangimento exatamente nós com o padre fazemos esse gesto do evangelho eu sou pedinte do evangelho nós somos pedintes do evangelho para você aqui hoje amém nós estendemos a mão porque desejamos contar com seu apoio para chegar mais longe melhorando as nossas estruturas este é o desejo do coração do padre Reginaldo Manzotti que responde ao desejo do coração de Deus com esta obra amém nós agradecemos aqueles que já fizeram a sua contribuição aqueles que fielmente todo mês fazem a sua contribuição mas nós estamos agora pedindo este algo a mais este algo a mais que você pode nos ajudar louvado seja Deus por aqueles que já fizeram e por aqueles que vão fazer ainda hoje tem várias formas de fazer nós estamos com o nosso QR Code aí na tela da sua televisão do seu celular pode ser feito através de pics transferências boleto bancário da forma e do jeito e a quantidade que você pode mas Deus seja louvado na sua vida amém louvado seja Deus por esta obra nós temos mais dois recadinhos importantíssimos vigília de Pentecostes louvado seja Deus sábado agora as 23 horas as 23 horas inicia de meia e meia com a missa as 23 horas de meia e meia hora terá pregações são vários os pregadores estarei graças a Deus também nesta vigília padre Renatinho Ironias Pudaro padre João Luiz Lemos irmã Zélia entre tantos tantos padres sacerdotes e domingo às 18 missa com padre Reginaldo Mazotti onde nós culminamos esta festa litúrgica tão esperada por todos nós é aniversário é aniversário de nascimento da igreja festa de Pentecostes nascimento da igreja confirma os seguidores do ressuscitado e os fortalece mesmo em meio às tormentas para que sigam adiante anunciando o ressuscitado anunciando a vitória de Jesus das santas chagas e nosso último recadinho amanhã é magnífico padre Jairo vai estar lá amanhã com a Claudinha então não perca amanhã às 20 horas programa magnífico com a Cláudia Andrade e o convidado padre Jairo que está aqui ficando uns dias conosco e eu estarei também na madrugada com o terço da madrugada às 4 horas da manhã ao vivo que bom que o senhor lembrou que bom que o senhor lembrou isso não perca a terça madrugada todos os dias de segunda a sexta às 3 e meia da manhã obrigado querido Henrique que Deus te abençoe obrigado nosso irmão que está sempre conosco aqui obrigado você que interagiu conosco através das nossas mídias sociais Deus abençoe você e abençoe com o padre Jairo muito bom estar com vocês em mais essa novena da Santa Chagas amém obrigado doce Maria obrigado padre por estarmos juntos na presença do Senhor Deus te abençoe padre querido o senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe que também é a mãe de Pentecostes abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo amém amém continue com a nossa programação isso com a palavra com o padre Renatinho até terça-feira que vem eu tomo posse da graça de Deus tomo posse aqui fala tomo posse da cura Senhor tomo posse da benção de hoje eu tomo posse eu tomo posse da graça abençoe-se 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 Legenda Adriana Zanotto